Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que me assistem aqui no YouTube Brasil e não é justante do mundo afora, meu nome é Ron Yvon, este é o canal Certec sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal pessoal, desta vez esse canal vai fugir um pouquinho da temática que nós abordamos aqui no canal para matar uma curiosidade minha, exatamente vez por outra a gente fica vendo uns vídeos na internet e fica se perguntando se de fato aquilo acontece mesmo na realidade, às vezes tem alguns vídeos aí que você vê que são pura armação são vídeos montados, então por causa disso é que nós vamos fazer esse vídeo aqui para tirar a prova dos novos, como diz o Matuto nós adquirimos esse disco aqui, nós adquirimos esse disco, deixa eu só aproximar um pouquinho para vocês perceberem como ele é e o vendedor diz que esse vidro aqui, esse disco aqui, ele é de metal, tem esse segundo anúncio essa gramatura aqui, é de diamantes que eu não acredito que seja mas enfim, o vendedor diz que esse disco aqui é fabricado para cortar vidros cortar porcelanatos, esses materiais mais duros da construção civil e eu fiquei bem curioso, eu digo, peraí que eu vou comprar para ver se de fato isso é verdade mesmo ou o camarada fez uma propaganda enganosa a propaganda que eles divulgam é essa que eu vou colocar aí para vocês, se liga Música Música Então, como vocês podem ver pelo vídeo, o negócio parece que funciona bem então, eu comprei e está aqui e nós vamos testar será que vai funcionar? Não sei eu estou aqui com a minha esmelhadeira, está um pouquinho suja mas, tranquilo vamos, vamos instalar aqui o disco, né? ó eu já vi aqui que ele ele parece que não vai caber direito aqui não, né? vamos ver, deixa eu colocar assim, ó espero que funcione, vamos dar um aperto aqui, ó é, parece que ficou apertado, tomara, né? só mais um apertozinho, tá bom então, está aqui instalado na nossa esmerilhadeira eu tirei a proteção aqui da nossa esmerilhadeira esmerilhadeira, mas não é o correto, tá? eu fui procurar agora a proteção e não consegui encontrar então, vou testar sem aquela proteção mesmo lembre-se que se você comprar para cortar vidro você vai precisar, claro, em qualquer coisa que você vai usar esmerilhadeira você precisa usar óculos de proteção, tá bom? use óculos de proteção porque isso não é brincadeira e se você for criança, nem sonhe em tocar nessas coisas, tá bom? nem, nem, nem se você for criança, já vai saindo logo do vídeo que isso aqui é coisa de adulto, tá bom? então, use óculos de proteção use luvas e como você vai cortar vidro, é bom que você use também uma máscara de proteção, né? porque aquele pó que vai sair quando você estiver cortando vidro aquilo ali, é prejudicial os seus pulmões, então utilize máscara também, de proteção a gente vai utilizar tudo isso tudo isso aí, e vamos cortar para ver como é que esse negócio vai ser será que corta? será que não corta? será que é propaganda enganosa? veremos agora meus amigos, nós estamos aqui no lado de fora da minha residência improvisei aqui essa bancada com essa toalha de mesa aqui, muito chique eu estou com essas duas garrafas e também estou com com essa parte de um porcelanato que sobrou aqui numa construção que a gente fez vocês percebam que o corte que a gente fez aqui foi com o disco que a gente usou, não era o disco adequado então, ficou um corte bem feio eu fiz essa marcação para que a gente para que a gente veja o resultado no final, tá bom? mas primordialmente vamos testar nessa garrafa aqui o que é que eu vou fazer? eu vou cortar aqui nessa linha vamos ver se eu vou obter sucesso no corte vou pegar esse pano que eu tenho aqui para fazer um um caos para me ajudar aqui para que a garrafa fique apoiada e para ver se eu consigo cortar eu acho que aqui dá para vocês acompanhar eu cortando eu vou colocar vou colocar o meu óculos e vou colocar a minha máscara use máscara aí também, tá? porque a gente nunca sabe, né? coloquei a minha máscara vou colocar o meu óculos agora vou colocar a minha luva minha luva não está 100% não mas era a que eu tinha olha como é que está a minha luva mas era a que eu tinha no momento então vamos fazer com ela mesmo use luva, tá? porque como eu nunca fiz isso aqui eu não sei como é que isso vai como é que isso vai ser agora é a hora é a hora do teste vamos ver, né? é pessoal, ele deixa eu tirar aqui a minha máscara pessoal como vocês podem ver ele corta ele corta mas o acabamento não fica bom tá? cortar ele corta mas o acabamento não fica bom mesmo não fica bom de jeito e qualidade deixa eu ver se eu consigo dar um acabamento aqui é pessoal definitivamente ele corta mas o acabamento não fica bom não fica bom agora vamos testar aqui o nosso porcelanato para ver agora meus amigos vamos cortar aqui esse porcelanato eu acho que é preciso colocar uma aguazinha mas eu não vou colocar não deixa eu pegar um pouquinho de água só por via das dúvidas então vamos cortar aqui para ver se pelo menos para porcelanato esse disco presta né? vamos lá e aí Tchau, tchau. É pessoal, para porcelanato, né, a qualidade de corte do disco de fato é muito boa, né, é muito boa. Então, em comparação, deixa eu pegar aqui essa outra parte. Ó, em comparação a um outro disco que não é específico para cortar porcelanato, né, até que a qualidade desse outro disco, ó, o corte ficou mais limpo, né. O corte, não ficou aquele corte 100%, mas em comparação ao outro ficou, tipo, 10 vezes melhor. Um corte bem limpo, não sei se está dando para vocês verem com precisão aí, né, mas o corte, pelo menos para porcelanato, ficou muito bom, né, muito bom mesmo. Agora, para cortar vidro, senhoras e senhores, ele corta, mas não tem qualidade o corte, né. De fato, o vidro deve ser cortado de um outro jeito, né, é complicado mesmo. Eu vou fazer um outro procedimento para ver se assim fica melhor. Segura aí. Meus amigos, eu estou com, com essa maquinazinha aqui, que tem um, daqueles materiais que o pessoal em vidraçaria usa para cortar vidro. Eu vou usar esse, esse negocinho aqui e vou tentar fazer uma marcação aqui nessa garrafa e depois vamos tentar cortar para ver se o acabamento sai melhor, tá bom? Eu fiz esse, esse risco aqui, não sei se vai adiantar muito, mas vamos lá, né, vamos, vamos tentar cortar aqui, tá bom? Pessoal, agora eu acho que o corte saiu melhorzinho, tá? Não saiu naquele acabamento 100%, mas saiu um pouquinho melhor. É, saiu um pouquinho melhor. É como eu já falei, cortar, corta, mas o acabamento de fato não é bom, né. Para quem, para quem quer prezar por acabamento, esse não é o vidro. Pode ser que você consiga dar um acabamento com uma lixa, né, lixando aqui você consegue dar um acabamento, mas o disco corta, a imagem não dá um acabamento, tá bom? Mesmo assim, se vocês quiserem comprar, tem link aqui na descrição, dê lá uma olhada e lembre-se de deixar o like aí para esse vídeo, para que eu traga outros vídeos aqui para o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se, é muito importante a sua participação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Que pena que não atendeu as minhas expectativas, eu pensava que era outra coisa. De fato, ele consegue cortar garrafas, mas infelizmente o acabamento não é bom, tá bom, pessoal? Até a próxima. Fui!